Uma servidora pública do Distrito Federal não tem direito a indenização por erro cometido na nomeação. Ela tomou posse depois de quatro anos e queria receber o valor do salário do tempo que esperou para assumir o cargo. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de reparação material. Boa remuneração, estabilidade e benefícios. Assim é o emprego dos sonhos de muita gente. Uma das saídas para conquistar tudo isso é o concurso público. Vai fazer um concurso público onde você vai passar e vai ter uma certeza do emprego. Garante seus benefícios, pode pagar suas contas todas. E quando a pessoa conquistou o sonho, mas a nomeação não sai. Foi o que aconteceu com uma servidora do Distrito Federal. Por causa de um erro no nome, ela demorou quatro anos para tomar posse. A servidora entrou na Justiça pedindo que o governo do DF pagasse todo o valor que ela deveria ter recebido durante o tempo em que esperou ser nomeada, já que o erro foi da administração pública. Além disso, ela queria que esses quatro anos contassem para a carreira. Mas o relator no STJ, ministro Benedito Gonçalves, disse que a própria corte e a do Supremo Tribunal Federal tem um entendimento no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público que tiveram nomeações efetivadas de forma tardia não têm direito à indenização e nem a receber benefícios da função. Segundo esse mesmo entendimento, ainda que o atraso tenha sido provocado por falha praticada pela administração pública, o servidor não tem direito à indenização pelo período em que ficou fora do cargo, porque para isso é indispensável ter trabalhado. Porque a candidata, mesmo em razão de um erro, ela não trabalhou efetivamente. E o seu direito para receber remunerações e salários é quando você trabalha, é uma contrapartida. Se você recebe sem trabalhar e não tem uma causa jurídica lista para isso, você está tendo um enriquecimento ilícito. Isso é abominado pelo direito.